Olá suas lindonas, cheguei para mais um vídeo e hoje o nosso assuntinho é sobre produtos que podemos acrescentar na hidratação, reconstrução e nutrição. Se você quer conhecer muitos, diversos produtos que podemos acrescentar nas nossas misturinhas caseiras para ter cabelos mais bonitos, fortalecidos e saudáveis, você não pode deixar de me acompanhar nessa dica. E se você vai me acompanhar, já deixa o seu joinha, se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve agora, não custa nada, tasca o dedinho aqui, se inscreve, ativa o sininho da notificação e simbora! E quais são os produtinhos que podemos acrescentar na nossa misturinha para deixar os nossos cabelos mais hidratados? Eu estou falando da hidratação, os produtos que podemos acrescentar e fazermos misturinha para deixar o nosso cabelo mais hidratado. Dentre esses produtos, nós podemos usar o leite, a aveia, mel, açúcar, iogurte, glicerina, gelatina, jaborandi, bepantol, maisina, maionese, chocolate, creme de leite, leite de coco, água de coco, que é maravilhosa para a hidratação dos nossos cabelos, bem como para a nossa pele e o nosso corpo por completo. Babosa, água de arroz, pó ou borra do café, vitamina A, B e C, a banana, o abacate, dentre outros ingredientes caseirinhos e comprados em cosméticos ou farmácias. E o que acrescentar nas receitinhas caseiras na etapa da nutrição? Vamos lá? Leite de cabra, vegetais, manteiga, óleo de tutano, cacau, carité, ceramidas, geleia real, leite de cabra, é isso aí. Leite de cabra na nutrição. É um poderoso produto para deixar o cabelo bem nutrido. É um dos melhores. O difícil é conseguir esse leite de cabra, mas que é um produto top de linha e com resultado incrível e imediato, isso é. E um outro produto para completar essa lista são as ceras vegetais. Agora vamos para a etapa da reconstrução. Na reconstrução, nós sabemos que o nosso cabelo, ele precisa de produtos que reconstruam novos fios, que tragam os nossos cabelos de volta, com brilho, maciez, um cabelo fortalecido e completamente saudável. E para esta etapa, eu vou citar aqui produtinhos que são de fáceis acessos e que às vezes temos em casa e podemos também encontrá-los com muita facilidade nas farmácias. E os produtos que entram nessa relação de reconstrução, o primeiro, ele é poderoso. É um produto muito fácil de se encontrar. A gente encontra em supermercado e quem tem sítio provavelmente tem a ave que coloca esse ovo, que é o ovo de galinha. E se for um ovo de capoeira, meus amores, a reconstrução desses fios é imediata. Eu não sei se vocês conhecem aí no estado de vocês, na terra de vocês, como ovo de capoeira. Algumas pessoas falam ovo de quintal. Eu sou sergipana, no meu estado, eu conheço como ovo de capoeira. Mas deixem aqui nos comentários como se chama o ovo desta galinha aí no estado de vocês. É ovo de capoeira? É ovo de galinha de quintal? Como é que é chamado este ovo no estado de vocês, na cidade que vocês moram? Deixem aqui que eu fiquei curiosa para saber. Porque o meu estado é o que eu falei. Lá eu conheço como ovo de capoeira. Um outro produto que encontramos facilmente em farmácia é a queratina. Também temos aqui como opção para essa misturinha de reconstrução a cisteína. Arginina, creatina, elastina, proteínas, gelatina. Que inclusive eu falei da gelatina no vídeo anterior, né? No último vídeo que eu postei aqui no canal. Temos também a opção do vinagre de maçã e também dos aminoácidos. No último vídeo bem pontuei sobre o aminoácido. O nosso cabelo naturalmente já possui 85% desse aminoácido. Mas com o decorrer do tempo nossos fios envelhecem, como eu falei, e ficam fragilizados. Por isso o aminoácido na reconstrução ele é importantíssimo. Ele reconstrói os nossos fios. Ele fortalece as nossas madeixas. Ele devolve a elasticidade natural do nosso cabelo. E se vocês gostaram deste vídeo, deixa o joinha de vocês. Se ainda não se inscreveram no canal, aproveita, se inscreve agora antes de sair daqui. E também não esqueça de comentar. Comente bastante neste vídeo e me diga se vocês já usaram alguns desses produtos nas misturinhas e qual foi o resultado em suas madeixas. Porque a maioria deles eu já usei em meu cabelo e o resultado foi incrível. E vocês bem podem falar sobre isso porque eu posto as receitinhas aqui no canal e mostro o resultado em minhas madeixas. Mas agora eu deixo um beijo no coração de vocês e até a próxima!